Espaço Moveleiro. O Espaço das Boas Compras. Tudo à pronta entrega. O que você encontrar aqui, ó, Natal tá chegando. Você fala, ah, vai demorar pra chegar. Aqui é cinco dias, tá aí na sua casa, né? Com certeza. E aí você vai encontrar, por exemplo, esse conjunto 3, 2 lugares em Corino por quanto? R$ 1.220. R$ 1.220, só que é uma em cima da outra, tem que ser à vista. Vem correndo pra cá, aproveita também com esse preço, só podia ser à vista mesmo. Cadeira, você tem várias opções aqui, várias opções de cores. Dessa aqui em Chinira e quanto? R$ 150. Gente, R$ 150. Tem outras cores pra você. O Espaço Moveleiro esperando você na General Ataliba Leonel. R$ 1.189. Ao lado? Do Shopping Larcento. Telefone? R$ 6978. R$ 8408. Onde é o Espaço das Boas Compras? No Espaço Moveleiro. Vem.